Periodista de los diferentes medios brasileiros decepcionados com su selección previa a la Copa América. O resto dos jogos todos o Brasil venceu. Um resultado que não é para ficar muito preocupado, mas o que se observa da seleção brasileira é uma seleção ainda em formação, muito distante, que é um time muito competitivo. E eu não diria que o Brasil é um desfavorido de ganhar a Copa América, não. A Argentina está mais pronta, a Colômbia vem de uma sequência de 22 jogos sem perder, com vitórias importantes nesse período, inclusive sobre a seleção brasileira. Dá para imaginar que o Lourival Júnior deve ter dificuldades na Copa América. Talvez não na primeira fase, mas adiante sim. E esse jogo... Em cobrança de falta, numa falha do goleiro Alisson Pulizic. Estados Unidos, um Brasil também. Um empate decepcionante da seleção brasileira. Estamos abrindo canelada da Jovem Pan com o Vampeta, com o Fábio Piperno, com o Bruno Prado. Você participa através das redes sociais, arroba Jovem Pan Esportes. A atuação não foi das melhores, muito longe daquilo que a gente espera de uma seleção brasileira, de uma seleção favorita à Copa América, que pegou os Estados Unidos, que levou uma goleada de cinco da Colômbia. Velho Vamp, muito boa noite para você. Colocou, ele correu o risco, mas uma hora ele colocou os quatro atacantes. Ele colocou, ele correu o risco, correu. Mas, cara, no futebol tem hora que você tem que correr. E como era um teste, valeu. Eu acho que deu para observar que a gente pode ter um poderio ofensivo maior. Vai ter circunstâncias no jogo que vai ter que buscar um resultado. Eu vou ter que me abrir um pouco mais. Então, eu acho que houveram situações positivas, sim. Outras negativas de ajuste. Acho que o empate ficou justo. Não me ficaram boas sensações do jogo, não. Então, acho que uma das principais questões desse momento... A gente perdeu... Debateu muito no futebol brasileiro nos últimos tempos se a seleção devia jogar em modelos de mais aproximação, de mais mobilidade entre os jogadores, tendo a bola mais como referência, ou se a seleção devia jogar de uma maneira um pouco mais posicional. A pergunta é por que não veio? O goleiro, o Matt Turner, pegou pra caramba. Pegou tudo e mais um pouco, só não conseguiu segurar aquele chute do Rodrigo. Eu carinhosamente chamo-lhe o Rodrigo, que é com Y, mas o grande Rodrigo, pra mim, o melhor em campo. Mas o goleiro norte-americano fez uma partida espetacular. O Thiago citou o Alisson, que no segundo tempo fez pelo menos três enormes defesas. Uma delas no contrapé. Mas é que o Alisson tomou um gol no canto dele, na cobrança de falta. Aí fica aquele questionamento se a barreira foi mal arrumada. E de verdade estou decepcionado com o Brasília. Não colar empate em frente ao equipo de Katy Perry. Não, nada disso, Patricios. Até porque era considerado crime há 20 anos atrás se o Brasil empatara com a equipe que teria no Brasil. O Brasil com esse equipo, com esse futebol ridículo, é algo normal. É algo normal. Que não deveria ser, porque o Brasil é um time pentacampeão mundial. Mas, mano, ou seja, não é nem o tema como me vai empatar com o equipo de Katy Perry, com o equipo do Michael Jackson, da Madonna. Não, 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 não. O tema é como me vai julgar um futebol tão horrível. Horrible, irmão. Que defesa de merda. Que meio campo de merda. Tenemos delanteiro, pero juega em Brasil como se... Não sei, se tornam jogadores medianos em Brasil. Vinícius Júnior, Rodrigo, foi o melhor, pero... Hermanos, a ver. Eu não entendo por que Vinícius Júnior não consegue jogar em Brasil, irmão. É um jogadorazo pra mim, pero não consegue jogar em Brasil. É incrível, boludo. Parece que fizeram um mal para ele. Uma macumba para ele, zero. Para mim, zero na macumba. Puseram uma gajina morta aí, negra, e zero toda a macumba aí. Que ele tá amarrado, tá atado e não pode fazer gol, irmão. É incrível que ele não pode fazer gol. É incrível que ele não pode desarrojar o mesmo futebol que desarroja em Real Madrid. O que tá faltando? Tá faltando funcionamento, Brasil. Brasil não tem funcionamento. Brasil está mal, praticamente. Brasil simplesmente tem jogadores técnicos, mas não tem futebol. Sabe? Não tem futebol. Se empatar com os Estados Unidos jogando bem, eu não estaria criticando. Mas a minha crítica vai pra todos esses jogadores que não vestem la camisa pesada de Brasil. Brasil, que não representa Brasil. Que são convocados por empresários. E que claramente esses senhores não merecem vestir a camisa de Brasil. Principalmente alguns. Paquetá é um no dejos. João Gomes é outro que rugou malíssimo. Vamos lá. Marquinhos, Beraldo. Irmanos, Brasil tá totalmente desestruturado. Tanto na parte de rugadores, que não deveriam mais estar aí. Como na parte tática. Na parte de criar rugada. Na parte de rugar para adelante. Na parte de não ter medo de ser feliz. Irmanos, é isso na depressão. É isso na depressão ver Brasil rugar, mano. É a primeira vez que veio isso. Por quê? Porque eu sou de um tempo. Eu já tenho 30 e pico anos. E eu sou de uma época que eu vi Ronaldo Fenômeno rugar. Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho. Kaká. Vai, irmão. Dida no arco. Tafarel. Romário. Bebeto. É, irmão. Parar um pouco. Aí eu vejo esse Brasil de hoje. Com todo esse PIB. PIB estilo TikTok. Da moda das redes sociais. Que só ablam, 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 ablam. Blá, 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 blá. E não joga futebol, hermanos. Não joga futebol. Um futebol horroroso. Uma lágrima ver o Brasil rodar oi. Oi parece que estamos jogando menos que Venezuela e Equador, hermanos. Não tenemos funcionamento nesse equipo. Como pode isso, hermano? o Brasil com tantos jogadores a nível técnico jogadores que no clube parece que dão a vida em Brasil são irmãos em Brasil que digo não tenho palavras nem direitivos para explicar o que são esses jogadores em Brasil uma merda irmãos não deveria estar falando dessa palavra mas me dá bronca uma merda há empate com o equipe de que tipo a seleção brasileira de futebol empatou 1-1 frente aos Estados Unidos mas não sendo superior ao equipe norte-americano e sem fazer um bom jogo é por isso que os periodistas de os diferentes meios e plataformas digitales do país brazuca saíram a criticar e ser muito duro com a seleção verde-amarela dizendo que se jogam de esta maneira na Copa América vão ter muitas complicações para chegar aos primeiros postos no partido anterior a seleção brasileira se havia enfrentado com a seleção mexicana a quem ganou por três tantos contra dois em um partido muito parecido em que os brasileiros se quedam com a vitória no último minuto e sem merecer mostrando muitas falências em várias partes do campo de jogo e com defensa muito vulnerável Brasil vai ter que melhorar se quer chegar longe em uma Copa que vai ser muito competitiva e sem um candidato claro até o momento gente se gostou do conteúdo que estamos trazendo deixe seu like se inscreva no canal e comentem debaixo gente se gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal Ative a campanita e comentem debaixo Até o próximo vídeo